Ó, vocês já tão vendo até que eu tô de camiseta diferente, porque eu tive que ir lá tomar um banho, dar uma pensada, porque era uma missão o quanto tanto difícil, né? Porque, mano, não é toda vez na vida que a gente tem oportunidade de comprar uma Lite, então eu me decidi o que eu vou fazer. Eu queria muito a Magma, mas eu acho que a gente pode upar todas as frutas, meu objetivo é ter todas as frutas com o máximo de maestria. Eu quero zerar esse jogo, tá ligado? Eu quero passar tudo com vocês e eu tô bem empolgado, até porque eu ainda nem fui pro novo mundo. Tem muita coisa pra eu poder explorar nesse mar, nessa coisa maravilhosa. E eu quero contar pra vocês que, mano, eu criei um canal de lives aqui no YouTube, tá bom? Ele vai tá aqui, João, live, então se inscreve lá que hoje vai ter live, demorou? Conto com vocês. Mas é o seguinte, meus caros, eu tô vindo aqui pra Ilha do Macaco porque eu vou tentar girar uma fruta, né? Mano, eu tô com uma certa quantidade de dinheiro. Talvez eu possa perder? Talvez, talvez não. E se vinha a Magma? E se vinha a Magma? Isso aí ninguém... Opa, vamos dali. Eu não sei o que a Magma pode me oferecer, até porque eu sei que a Lite, né, a gente consegue se locomover. E a gente também tem a espada. Agora na Magma, eu não sei, tá bom? Eu não sei se a gente consegue se locomover, o que a gente consegue fazer. Ó, 69 mil, tá tranquilo, tá nice, tá mec, vamos comprar. Ih, você veio mais pai. Mano, só porque eu vou comprar, eu vou comer Spike, velho. Não, mas eu... O que que o Spike faz? Nossa, mano, que porcaria, velho. Pera, tá. Ah, ele bate... Pera, ele tá... Ah, ele tá... Nem é lo... Meu Deus. Mentira que a Spike é isso, truta. Não, e eu ainda apanho, porque ela nem loguia é. Aí, pensou, rapaziada, eu fiz isso daí, mano, e a gente não... Não, coisa, nada? Mas vamos dali, deixa eu ver. Será que eu consigo chegar? Quero ver se eu chego aqui sem barco. Ah, tamo aqui. Som e salvo. Deixa eu ver, comprar... Weapon Dealer, não quero você. Nossa, é verdade, aqui tem algumas coisas minhas, né? Dessa vez eu não vou ficar inventando moda, não, rapaziada. Eu vou comprar aqui, ó, o meu bote, gratisão mesmo. E eu vou ali pro... Ai, não tá querendo andar? Vai! Nossa, tem que sentar no... Pelo menos dá pra ir duas pessoas aqui nesse barquinho. Má mexuruca aqui, tudo uma beleza. Nosso haki do observador, nosso haki, ó. O haki eu ainda não habilitei nas mãos, rapaziada. Ainda falta eu conseguir liberar todo o meu haki, ainda não consegui. E pensou, eu tô... Leva aquela trollada... É impossível, tá ligado? Mas pensou, eu levo aquela trollada, eu chego aqui por algum motivo na vida. A loja atualizou e sumiu a Light? Será agora o grande momento, aonde finalmente, João terá sua fruta... Pior que tem a fruta do terremoto, né, mano? Que é a fruta do Barba Branca. Só que ela é... Pera, deixa eu só ver uma coisa. Ela é... Paramecia. Então, a gente já para por aí. Porque o objetivo nosso agora, por enquanto, é o pá. Então, mano, vamos comprar. Vamos comprar. Vamos comprar a nossa fruta? Compramos a Light. Papaizinho do céu. Olha a espadinha aqui. Meu amigo. Então, de praxe, vamos fazer o quê? Como a gente tem o nosso spawn citado em outra ilha, nós vamos pra lá agora. Morri com força. Que isso? E vamos vir aqui já. Por quê? Quero testar essa Light, né? Eu necessito testá-la. Eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho, né, como eu tenho mais level que eles e eu tenho Logia, né? Por enquanto vai ser tranquilo. Eu não vou tomar dano, então eu posso bater neles à vontade. Ela tá até level 1. Eu quero ver quanto que a gente vai upar só na primeira derrotada aqui. 460 de dano ali. 600 na explosão. Nossa. 27 levels. Tá bom pra você ou você quer mais? Só ainda não é o suficiente. Ah, e é verdade. A gente precisa upar ela pra ela poder dar um pouquinho mais de dano, né, meus crias? Já liberamos tudo? Ah, não. Tá, que susto. É o Black Lag. E vamos derrotando ali. Tá, nem foi pro 40. Eu sei que a gente tem esse voo leve. Tá, eu não consigo... Tipo, é bem mais rápido do que o do fogo. Só que eu não consigo meio que controlar. Deixa eu já usar isso aqui. Eu quero ver quanto a gente liberar, mano. Ela é login, então eu não tô mudando. Peraí, deixa eu ver. Ah, ela fica meio que piscando como se fosse uma estrela. Já ganhamos mais um. Nossa, esse aqui é bom, hein? Fera 10, hein, rapaziada? Tô gostando. Por enquanto tá tudo bonito, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o certo aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Não. Então vamos aqui, ó. A gente pula. E, Vral, eu vou fazer igual eu tava fazendo naquele vídeo, onde eu ajudei meu amigo a subir. Vou juntar tudo aqui, ó. Vem cá, cês tudo. Vem aqui com o pai. Não tem problema eu matar cês, não. Eu não tô conseguindo subir. Tá, agora sim. Coisa lindra, ó. Nossa, meu amigo. Além de tudo, a gente ainda subiu de level. Bom, deixa eu já dar aquela upada na fruta, né? Porque a gente tá upando a fruta. Eu quero deixar a minha fruta no mil. Cara, já estamos praticamente level 61. Eu não lembro com que level a gente consegue já pegar a missão pra derrotar o boss. Só que não compensa muito eu fazer isso agora nesse momento, porque eu não tô... Ah, é 425. De qualquer jeito, eu não ia conseguir. Até porque eu não liberei todas as habilidades da Light. Nossa senhora. Vi tudo errado, mano. Pelo menos dá pra eu dar uma segurada. Se eu quiser virar, eu consigo ficar um tempo meio que pulando no ar. Muito bom esse negócio do teleporte, velho. Vamos, dale. Nossa, a gente mata muito rápido, rapaziada. Mandei já um feixezão de luz, já. Tome, né? Ih, errei. O ruim da Light é que ela não tem nenhum ataque que joga pra trás, mas pelo menos... Mano, eu tô matando muito mais rápido, aparentemente. Eu tenho uma coisa que eu quero acertar... É isso aqui. Pô, lá é começar a acertar isso aqui. Boa, 420. E assim a gente vai ficando bem na fita. Deixa eu pegar... Cara, a Light é muito boa. Esse negócio da gente poder se locomover nessa velocidade, isso pode até não parecer, mas, mano, ajuda... Nossa, aonde ela bate, ela vai? Que doideira. Deixa eu vir aqui, ó. Vou encarar tudo pra fita. Eu vou dar umas espadadas aqui. Ela recarrega muito rápido, ó. Daqui a pouco a gente já upa pro 80. E daí já temos mais uma fruta com uma maestria bacana, com uma maestria da hora. Eu quero pegar 425 ainda, porque eu acho que a gente consegue... É, não compensa muito eu fazer isso aqui, não. Porque a minha mira não fica batendo ali em cima. Level 79. De maestria da fruta, já. Muito rápido. O bom é que as habilidades da Light, elas dão muito rápido. Ó, já liberei mais uma. Agora eu acho que vai ser muito mais rápido pra eu matar os parcericos aqui. Vamos lá. Z, X e o C. Nossa. Mandei todo mundo voar. Meu amigo, isso aqui é muito bom, rapaziada. Chegamos aqui na velocidade da luz. Obrigado. Maluco, além de tudo, acha que é engraçado. Ai, ai, João. Você é uma comédia. Deixa eu vir pra cá. Eu vou puxar os dois aqui. Ah, errei o TP. Teleporte. Não dá nada, não. Tome. Tome. Nossa, nem joga tão longe assim, não. Tá bem mech. Vamos, dale. Já tá com o meninão daqui de longe. Se der tempo, mano, deles não spawnar. Gosto demais, ó. Muito rápido a gente consegue fazer as coisas. Mano, eu limpei isso aqui com a Light já, velho. Tem noção disso? Eu limpo muito rápido. Eu consigo mandar eles pro céu, mano. Que doideira, velho. Ok. Quase. Deixa eu ver. Nossa, não, 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 não. Que isso? Deu xerique do terique ali. A Light, ela tem as habilidades que, tipo assim, elas se voltam muito rápido. Elas tem um cooldown muito baixo. Isso é muito bom pra gente poder upar, pra gente dar mais dano, pra gente poder fazer todas as nossas coisas. Bom que eu já tô maestria 91. Já tamo bem na chambra. Deixa eu vir aqui. Já vou teleportar pra você. Vem cá, meus amigões. E logo, logo, já temos o Ultimate. Enquanto isso, eu vou upando tudo na fruta. E, cara, se a gente continuar nesse ritmo, nós vamos upar, tipo, muito, muito, muito rápido. Deixa eu já vir chamando os dois aqui. É, papai. Vamos esperar aparecer os meninos aqui. Nossa, desse jeito aqui, a gente upa extremamente rapidão. Já joga aqui. Ô, meus parceiros, voa não. Ó, já pegamos mais uma. Já acabamos a missão. Já temos o level suficiente pra pegar a missão pra derrotar o poderosíssimo boss. Mas deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui, que eu preciso pegar e upar mais um pouco a maestria. Porque não compensa. Eu preciso ter... Nossa, eu tava com o shift lock desativado. Não adianta nada eu ir sem a barragem do feixe do céu. Que é a minha última habilidade. Que seria, no caso, o meu Ultimate. Por quê? Porque ela vai me dar uma vantagem muito grande. Porque, mano, é um dano a mais que eu posso dar, tipo assim, em frações de segundo, entendeu? Então é muito bom com que eu consiga liberar isso. E, ó, eu já tô dando mais dano na espada. Só que quando é boss, assim, a gente acaba que nem usa tanta espada. Deixa eu já mandar aqui. Então vamos pegar os dois aqui, de lambeja. Já toma. 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 Ih, voa não, papai. Já estamos aqui, ó. Na espera. Level 100. Mano, rapidão demais, meus. Meu chegado muito rápido. Vamos, Dale. Eu quero ver quando eu conseguir o Ultimate. Já acabou a missão. Mais 302. É, agora vai demorar um pouquinho mais. Até porque, né? A gente precisa ter um pouco de calma aí também pra pegar tudo isso de mais tempo. Mas, pô, dois levels ali matando nove personagens é muita coisa. Dá pra gente upar um pouquinho aqui. O objetivo é pegar mil de fruta, mano. Mil de fruta ali vai dar um dano muito interessante. Isso vai ajudar bastante a gente. Deixa eu já pegar esses dois que estão aqui. Que daí eu já fico sem problema. Cara, o teleporte é muito útil. Deixa eu dar mais uns hitão aqui. Deixa eu dar TP nesse daqui. Já chamo os dois pra cá. Isso aí, papai. E assim a gente faz os negócios muito mais rápido. Muito, 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 muito. Não tem nem comparation. Eu vou derrotar esses daqui e a gente, basicamente, num ciclo desse, nós conseguimos fazer uma missão e fazer o resto. É muito rápido. Muito rápido. Você errou? O problema é que eu tô ficando sem estamina, mano. Tô gastando tudo em estamina. Deixa eu ir pra cá. Não vou ficar gastando muito as coisas, não. Vou deixar minha estamina recuperar. Melhor coisa que eu faço. E agora falta só mais quatro levels pra gente conseguir upar a nossa maestria. Acho que até lá a gente ir tentar derrotar o boss ali, nós já vamos estar no level 430. Uma coisa que eu deveria fazer também é começar a tentar derrotar os boss pra conseguir os itens que eles dão pra gente. Então, né? Nossa, só me atrapalhou. Por que eu fui usar light desse jeito? Se eu não me engano, se eu derrotar esses daqui, além da gente concluir a missão, nós já vamos conseguir nossa maestria. E agora nós temos o nosso ultimate. Eu falei 430, cara. Mais do que comprovado aqui, ó. Vamos terminar de upar 690. É o que a gente vai utilizar pra tentar derrotar ali o boss. E ele dá um XP da hora. 4 milhões dá 15 mil. E vamos ver se nós conseguimos derrotar ele. Se a gente conseguir é bom demais. Eu nem sei nem o que... Deixa eu ver o que o ultimate faz. Ah, ele faz cair uma chuva de luz ali. Eu fiquei com medo de talvez testar ali contra o boss. E dá ruim, então, né? Chegou o nosso momento. Tá. Feixe de luz. Nossa, errei. Chute. Nossa, ele me acertou. Feixe. Sai fora. Chute. Nossa, toda vez que eu chego com chute, eu só tomo, hein? Tô com medo. Opa. Sai fora. Nossa, quase. Ah, mano. Errei, velho. Nossa, eu tô errando, mano. Pera. Eu não posso dar o chute. Tá, ok. Tô indo tranquilão. Quase. Nossa, ele se caiu ali. Calma que eu tô tenso, rapaziada. Nossa, ele regenerou de novo. Qual que é dele, mano? A gente não consegue derrotar? A gente não consegue derrotar? É isso? Se vai pra lá. Tá, vamos ver se a gente consegue derrotar ele. É meu objetivo. É meu objetivo. Nossa senhora. Calma aí, meu filho. Toma. Nossa, acabou a energia. Nossa, acabou a energia, velho. Acabou a energia total, mano. Tá. Por enquanto, eu tô conseguindo levar ele assim, velho. Mais uma vez? Ele não morre, não? Tem algum segredo pra matar ele? Ué, velho. Ele não morre, mano. Você ainda me acertou, velho. Que porcaria. Ah, não, mano. Não, 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 não. Ah, eu usei o tele... Que porcaria, mano. Ah, eu errei o ataque ainda. Meu, eu não sei como é que mata isso aqui, não. Cara, eu já dei... Era pra ter derrotado ele umas 50 vezes. Tá maluco, tio? Não existe isso, não. Ele é imortal. Qual que é a brisa pra derrotar ele? Ah, e ele recuperou a vida ainda. Com licença, meu chegado. Ah! Sai. Ah, você vai ficar correndo de... Então tá bom. Porcaria. Tá. Ah, ele recuperou a vida de novo. Mano, tem que ter algum segredo pra derrotar esse cara, velho. Como que derrota isso? Não tem como derrotar isso aqui, não. O que? Maluco. Deve ter algum item que eu tenho que usar pra derrotar ele. Certeza. Ok. Mano, eu particularmente gostei da Light. Eu consegui me adaptar muito bem a ela. Eu acho que ela é uma fluta bem interessante. Ela tem suas características. Tem o seu combo. Cara, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tentar estourar, usar tudo de uma vez só. Ah, ele recuperou a vida, velho. Ele recuperou a vida. Parece que eu fico sem atacar e ele recupera a vida. Ah, ele recuperou a vida. Eu desisto desse maluco, velho. Eu desisto. Mano, eu desisto. Rapaziada, comentem aí maneiras que eu posso estar derrotando esse cara. Porque eu não consigo de forma alguma. Eu não tô conseguindo. Mas, né, faz parte. Tamo com a Light. Conseguimos a fruta. A tão sonhada fruta que eu precisava. Que já estava no meu peito. Faz um tempo que eu falava. Mano, eu vou conseguir esse negócio. E eu consegui. Mas, rapaziadinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like pra fortalecer a firma. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.